Olha, conheço as suas obras, Jesus, ele conhece todas as coisas, não há surpresa para ele, não há oculto para ele, ele sabe de tudo. Na igreja, o pastor, ele sabe quando o membro conta, ele sabe quando o membro fala alguma coisa, mas Jesus, como pastor da igreja, ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas, e aqui nós podemos observar que ele vai dizer, aí no verso 15, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, ok? Aqui nós temos a temática de hoje, qual é aí Jorge? Bota aí na tela, aqui do lado, os irmãos, nós estamos ajeitando aqui, mas aqui vai ver, vamos lá, a temática aí. Os irmãos que estão cultuando a Deus pela internet, acompanhando, Deus abençoe, está aqui ó, igreja sem identidade, igreja sem identidade. E tem, pastor Aziel, tem, tem igreja hoje que ela pode ter a placa de igreja, ela pode ter nome de igreja, ela pode ter pastor falando que é o pastor da igreja, mas ela pode ser uma igreja que não tem a identidade da igreja que Cristo quer que ela tenha. É muito importante que nessas igrejas, as sete igrejas da Ásia, nós podemos ver o retrato de muitas igrejas na atualidade. E esta última que nós estamos mencionando aqui, Laodiceia, lamentavelmente é o retrato de muitas igrejas no Brasil, muitas igrejas nos Estados Unidos e muitas igrejas na Europa, que já perderam a identidade. Ou seja, é igreja que tem nome de Cristo, vive como se fosse de Cristo, canta como se fosse de Cristo, mas nela tem jogatina, nela não se pode falar no inferno, nela não tem mensagem sobre santidade, nela não existe o zelo espiritual, nela os jovens fazem o que querem, nela as pessoas podem andar do jeito que querem, cada um tem a sua opinião, cada um faz como pensa, como acha, ou seja, o que prevalece na verdade são os desejos de cada um. Essa igreja, ela já perdeu a identidade em Cristo Jesus. Às vezes tem pessoas que podem pensar, pastor Azeel, e por que o senhor fala isso? Porque está na Bíblia. E essas temáticas, poucas pessoas querem falar, mas é o que está na Bíblia. Por isso que nós vamos tratar sobre esta igreja sem identidade. Vamos começar aqui com os apontamentos que nós colocamos aqui. primeiro, essa igreja sem identidade, primeiro, relativismo, conformismo, indiferença, insensibilidade. Tem algumas coisas interessantes que eu quero que os irmãos escutem. A igreja de Laodiceia, ela não tinha problema de ortodoxia, ela não é acusada de heresia, ouçam bem isso, ela não é acusada de heresia, ela não é acusada de falsa profecia, ela não é acusada de movimentos, ela não é acusada de nada. Ouçam bem isso aqui. O que me surpreende na igreja de Laodiceia, é que a igreja de Laodiceia, ela não é acusada de nada. Porque sempre, se vocês pegarem as seis igrejas que vêm anteriormente, a igreja de Éfeso deixou o primeiro, amou. Nós podemos analisar que algumas igrejas têm problemas. Agora, essa igreja de Laodiceia, ela não tem nenhuma acusação no sentido de ser herética, no sentido de aceitar a doutrina de Jezabel, no sentido de deixar o primeiro amor. Parece que ela estaria sendo melhor do que a igreja de Éfeso, que foi reprovada por um ponto. Mas perceba que a igreja de Laodiceia, ela não tem problema de doutrina, de heresia ou de moralidade. Ela não é acusada de nada. Nem sempre um irmão ou uma irmã que não tem acusação de nada, quer dizer que é um crente espiritual verdadeiro. Nós temos que analisar isso. Porque é muito importante a gente atentar para esse quesito como nós estamos falando. Essa igreja não era acusada de falso ensino, não era acusada de alguma heresia. Tudo indica que a ortodoxia dela era boa. Então, qual é o problema da igreja de Éfeso? Olha o que nós colocamos ali. Relativismo, conformismo, indiferença e insensibilidade. Crente que, na verdade, os crentes desta igreja, eles talvez não tivessem esses problemas, mas era conformado. Eles eram conformados. Tinha aquela questão do relativismo. Quem se lembra o que é o relativismo? Vamos lá. Participei comigo. Quem se lembra o que é relativismo? Digam aí, vocês. Cadê os jovens? Os jovens são estudiosos. Um jovem aí. Explica aí para nós aqui o que é o relativismo. Quem se lembra? O relativismo é só isso, gente. Não há verdade absoluta. O que prevalece é a concepção, a ideia de cada um, aquilo que é o seu ponto de vista, aquilo que pode ser bom para um, não pode ser bom para o outro. Então, veja que era isso que estava na igreja de Laodiceia. E como ela era dominada por isto, ela não tinha. Primeiro, ela estava conformada, ela ficava indiferente e era insensível. Veja que, quando você não reage, você comete também pecado, que nós chamamos de omissão. Então, a igreja de Laodiceia, ela era conformada com o mundo ao seu redor. Ela era, na verdade, conformada com o sistema que entrava nela. Se entrasse uma pessoa errada, ela aceitava. Se entrava uma pessoa de qualquer jeito, não, isso aí não tem, não, Deus é quem trata. Precisa disso, não. A gente, cada um tem uma forma de viver, cada um. Então, ela não reagia em nada. E aí, como ela era dominada pelo relativismo, conformismo e indiferença, ela se tornou insensível. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Não reagia para nada. Igreja que haja assim, ela perde a identidade em Cristo Jesus. É por isso que, às vezes, não é fácil para um pastor que quer manter a doutrina bíblica. Por quê? Porque tem irmão que entra aqui na igreja, aí ele diz, ó, pastor, eu quero ser crente, mas eu não gosto disso. Aqui não é tua casa. Não é tua casa, não é tua loja, não é tua empresa. Aqui não é minha, não, gente. Nem eu posso fazer isso. Nem eu posso fazer. Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Quem glorifica a Deus? E quando nós lemos João 7, a Bíblia diz, quem crê em mim, como diz o quê? As escrituras. Esse livre arbítrio, esse livre julgamento que você tem, é, na verdade, para você se render aquilo que a palavra diz. É aquilo que a palavra diz. Então, eu estava lendo essa semana um autor que ele dizia que se você fosse fiel, como é fiel à receita médica, que o médico passa tudo e você aceita, sem questionar, assim também, se você fizesse com a Bíblia, você seria abençoado. Mas o grande problema é que, às vezes, acontece o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Cada um com a sua verdade, cada um com o seu achismo, cada um com a sua concepção e aí vai começando. Tem irmão que diz assim, por exemplo, tem irmão que fala assim, ah, não, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Beber cachaça não tem nada a ver. Beber um vinho não tem nada a ver. Beber, ir para um jogo não tem nada a ver. Só que todas as vezes que ele diz isso, ele não vai para o evangelismo. Ele nunca diz assim, não tem nada a ver eu ler a Bíblia todinha, duas vezes ao ano. Não. Não tem nada a ver só para aquilo que, na verdade, a carne quer. E a carne nunca quer o que é bom para Deus. A carne só quer o que não presta. Vocês entenderam como é as coisas? A carne só quer o que não presta. E ele vai vivendo dessa forma, vocês podem observar o que eu vou dizer aqui. Todo crente que é cheio de achismo na igreja, ele é frio. Todo crente, eu estou dizendo isso aqui, que eu nasci dentro da igreja e eu não conheço um. Todos que vêm de seminário ou vêm para dentro da igreja, todos sem exceção e começa a questionar tudo, ele é frio na fé. Ele não dá um glória a Deus, ele não participa de evangelismo, ele não participa de oração, mas ele é crítico. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele é isso aqui. Ele se conforma com o machismo dele, com a pesquisa dele, com a ideia dele, ele quer ser crente como ele pensa e aí, na verdade, ele não quer ser crente como a Bíblia. Vocês se lembram que quando Deus encontrou, Jesus encontrou Paulo, a primeira coisa que ele perguntou foi o que eu devo fazer? Olha, crença é isso. E o que eu devo fazer? Aí, ele foi orientado como deveria fazer. Cornélio, em Atos 10, eu falei até terça-feira, também o anjo diz, manda chamar Pedro e ele te dirá o que convém fazer. Jesus, ele disse em Mateus 11, 28, 29, aprendei de mim. Então, crença e fé em Deus não é o que você acha, é o que está na palavra.